Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindos de volta ao meu canal. Olha quem eu trouxe pra gravar vídeo comigo hoje. Quem, 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 quem? O pai da Bia Winston. O pai da Bia Winston. E no vídeo de hoje nós vamos primeiramente embalar pedidos e depois eu vou mostrar novidades aqui na lojinha. Mas já adianta que acredito que semana que vem teremos mais novidades aqui. Novidades todas as semanas na lojinha da Bia Winston. Todas as semanas. É, é. Estamos trazendo mais novidades aqui pra vocês, então fiquem de olho porque acredito que semana que vem já teremos mais novidades por aqui. E agora, bora lá pro vídeo. Hoje, depois de um inverno sombrio, temos aqui mensagens. Finalmente vocês me mandaram mensagem. Vocês andam comprando o site e não me mandam mensagem, né? Temos aqui essa mensagem, se não me engano, é da Andrea. Esse pedidão aqui, ó, que eu já mostrei pra vocês. Oi Bia, minha primeira compra, estou muito feliz. Manda um brinde especial, beijo e sucesso. E pode gravar meu pedido. Eu acho que é da Andrea, se não me engano eu li a etiqueta dela. Olha isso, o pedido da Andrea. Ela pediu um monte de recortes em papel. Também pediu washi tape de colorir. Pediu brush pen. Pediu BRW. Pediu também essa aqui da BRW linda, que é o Wash Notes. Maravilhoso. O pedido da Deia. E também temos esse pedido aqui. Oi Bia, tudo bem? Te acompanho no YouTube. Resolvi fazer um pedidinho. Poderia gravar lá, por favor? Abraço. João Gabriel. João, olha seu pedido. Que lindo também. Olha aqui. Aqui. Olha isso, gente. Essa borrachinha de cacto, coisa mais fofa do mundo. Olha isso. Coisinha mais linda. Eu acho ele super fofo. E também pediu a BPX. Você vai adorar essa caneta. Ela é muito boa. E agora, gente, vamos embalar esses pedidos. Porque tem muita coisa aqui. Já estou separando os pedidos. E uma coisa que eu quero fazer a partir de agora. Colocar o código de barras. Eu já cadastrei todos os produtos no código de barras. Mas eu não estava utilizando ainda. Só que, o que era o problema que a gente estava tendo? Esses pedidos maiores. Eu não sei por que. Eu vou mostrar aqui para vocês. Que aqui eu tinha que clicar em ver mais. E ele atualizou agora. Então, assim. Foi muito do nada que isso atualizou. Então, eu não estou acostumada. Então, ocorreram alguns probleminhas quanto a isso. E agora, eu estou fazendo no código de barras. E eu vou aqui, ó. Conferir o pedido com vocês. Então, eu vou pegar aqui. Vou ver o nome da cliente. João Gabriel. Vou vir aqui no meu bling. João Gabriel. Aqui, ó. 20,42. Vou vir aqui. 20,42. Veio o pedido dele. Borracha cacto verde claro. Vou pegar aqui. Bip. Check ali. Aqui, ó. Caneta BPX. Bip aqui. Pronto. Pedido finalizado dele. Salvar. E aí, ele me gera a nota fiscal. Só que a nota fiscal já está gerada. Mas é só para confirmar se está indo tudo ok por estoque. Aqui, ó. Concluído. Checkout. Salvo. E eu vou fazer isso com todos os outros pedidos. Já achei um item aqui, ó. Que não está cadastrado. Nesse primeiro momento, vai ser mais assim. Mais demorado, né? Porque, por exemplo, deu esse produto que ele não está cadastrado. E era para ele estar cadastrado. Tem que começar tudo de novo. Gente, eu vou ter que começar tudo de novo. Porque ele não atualiza aqui. 20, 44. O bom aqui é que a gente não tem perigo. Esse pedido vai estar certinho, né? Não tem erro. Mas eu acredito que mais ou menos um mês para a gente estar 100% nisso. Porque acaba que um produto ou outro não vai certo. Pronto, Jaque. Pedido conferido com sucesso, hein? Aí, clico aqui em salvar. Vai gerar nota, mas a gente já fez a nota. Vamos para o próximo. Isso daqui é para evitar ao máximo errinhos. Eu já vi várias papelarias falando que assim elas diminuíram em, tipo assim, 90% a quantidade de erro. Isso me permite com que outras pessoas separem os pedidos. E não só eu, que, por exemplo, eu sei quais são cada um dos pedidos, né? Então, isso limita muito na hora de fazer, de contratar as pessoas, para as pessoas próprias separarem os pedidos, né? 20, 45. Essa daqui tem bastante coisinha diferente. Eu quero ver a hora que... Aqui, ó. Vamos ver. Eu tenho que flipar duas vezes? Todos os pedidos conferidos, agora é só embalar, só que eu ainda tenho os pedidos da Trey para fazer aqui. Então, eu também vou separar eles. Nossa, que bom porta. Eita, nós. Caiu tudo ali, beleza. Eu vou fazer os pedidos da Trey também para a gente já conferir. Esses daqui que são os pedidos da Trey, que não são os pedidos do clube. Os do clube estão aqui. Esses daqui é o que saem hoje, então eu vou separar todos eles. Gente, esse pedido está enorme e ele, na verdade, ele é do Márcio, Márcio Beltrão, professor viajante. E ele escreveu assim, ó. Essa comprinha é um presente para a minha seguidora mais antiga. Ela está comigo desde quando tudo era mato, via. Ela literalmente comenta tudo que eu posso no YouTube em Insta e Face. Uma fofa, se tornou uma amiga. Então, ela merece um presente especial de uma loja especial. Se possível, mostra essa comprinha no YouTube e mande um beijo para ela. O nome dela é Helena Tibúrcio. Irei mandar o link desse vídeo para ela e com certeza ela também irá lhe seguir. Beijão. Márcio, eu amei. Helena, parabéns. Sério, é muito importante quando as pessoas que assistem o nosso canal comentam, interagem. Isso daqui, gente, é sensacional. Ajuda muito a gente. Então, vamos ver o pedido dela que a gente vai fazer o beep aqui, ó. Tem um mini grampeador, caneta esferográfica BPX, o coelhinho branco. Esse daqui é o pompom. Ah, que lindo. Está cadastrado. Maravilhoso. Aqui. Ah, o estojo não tem. Eu não fiz código de barras para o estojo. E agora? Agora, o que eu vou fazer, Helena? Eu vou colocar todos os seus produtos aqui dentro do estojo. Ó, está indo os seus dois palitinhos aqui também. Vou colocar a maioria deles que são soltos aqui dentro do seu estojo, porque aí vai muito bem acomodado. Eu gosto bem mais. É bem certinho. Muito melhor acomodado. Aqui é o pedido do Marcio que vai para a Helena, que já está ok. Vamos continuando aqui. Vamos ver de quem é esse pedido. Próximo, que é Gomes. Lilian Gomes, 20,82. Vamos lá, cola em fita, mini estilete lilás, mini estilete azul. Gente, isso aqui é vida, né? Eu estou adorando. Prontinho, o pedido da Lilian já está conferido. Vamos agora para o próximo. Deixa eu já salvar. Que lindo, já emitiu a etiqueta. Vou pedir para o Gui imprimir lá. Não tem impressora aqui, gente. Pairé. Pairé. Mari, se eu falei seu nome errado, você me desculpa. Pairé. E bora ver quais são essas novidades. Vamos começar por BRW? BRW. Um produto que é novidade, que eu não vou mostrar aqui para vocês, é porque ele vai na Biabox 5. Aí eu vou lançar ele na loja só depois, com a Biabox 5. É aquele ali. Mas nós temos essa novidade, que é o marcador permanente da BRW. Nós temos duas opções. O Spring e o Winter. Que é primavera e inverno. Cores bem primavera e bem inverno. Eu adorei esses tons. O legal deles é que ele tem um valor muito bom nesse kitzinho aqui, ó. E cores intensas, ideal para madeira, metais, cerâmicas e tecidos. Muito bacana esse marcador permanente da BRW. Eu gostei mais disso. Eu gostei mais disso. Palmeiras? Palmeiras, palmeiras. Vamos lá para mais novidades. Temos aqui também a Brush Pen da Pentel. Gente, eu amo essa Brush Pen. Vou mostrar mais pertinho para vocês. Peraí. Vai lá, vai lá. Cuidado não desfocar. Depois fica tudo desfocado o vídeo, hein? Ah, é verdade. Já tivemos experiência. Já aconteceu isso outra vez. Ó. Mostra aqui. Tá focando, menina. Faz tempo que a gente não fala isso, né? Faz. Mas não tá focando não. Aqui, ó. Tá vendo a pontinha dela? Ela é muito pequenininha. Tá parecendo você agora, tá? Oi, eu. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é o tamanho... Aí, eu ia. Aqui é o tamanho da ponta dela. Tá vendo onde tá a minha unha? Ela é muito pititiquinha. Deixa eu focar agora. Focou? Focou. Tem certeza? Tenho. Vamos gravar uma hora de vídeo e tá desfocado? Não, não vamos. Essa brush pen, ela é muito legal. Nós temos outras cores da Pentel também. É uma das brush pens minha preferida. É... Se não, tipo, a top 1 pra mim. Eu gosto muito dessa daqui da Pentel. Não é que as outras não sejam boas. Elas também são. Mas é que essa daqui, ela é sensacional. Eu amo muito ela. E nós temos agora, além das outras cores que nós já temos, rosa, azul, turquesa, nós também temos a cor lilás. Hã? Peraí. Tá bom, você tá falando de ela, não pode discutir, né? Pode ser que agora, com essa modernidade aí, o lilás, o cinza virou lilás também. Pode ser, pode ser. Errou! Ah, pô, que susto. E errou feio, né? De onde eu tirei lilás. Nossa. É que eu tava pensando nas cores que nós temos. Nós também temos lilás. Mas é cinza e azul marinho. Lilás e vermelho. Ah, sim. Não, gente, é cinza e azul marinho, tá? Perdão ali pela... Mas, também falando em brush pen mais fina, que também tá ali, ó, top 1, top 2, é a Nano Brush da Ginza, da New Pen. Ela é muito boa, ela foi na nossa Bia Box 4, mas aí nós decidimos colocar também elas separadas, porque a galera aí da Bia Box pode ter recebido uma cor e eles queiram completar o kit, então a gente também colocou separado. Eu vou mostrar a ponta delas pra você. Aí eu vou pegar uma lilás pra mostrar. Ah, não fala a cor não, mostra só. Melhor. Ó. Ó, meu Deus, não tá focando não, pai, vai desfocar aqui. Aê, focou, meninas. Tá vendo a pontinha dela? Também é bem pequena a ponta dela. Também gosto bastante dessa brush pen. E essa aqui é lilás. Olha lá se tá focado. Ah, é verdade. Vai ficar tudo desfocado, Biki. Nossa, não tava. Aí, viu? E também temos as brush pens unitárias aqui. Dessas cores aqui. Dessas cores na lojinha, que é o kit Moon e o kit Magic Kingdom. Todas essas cores aqui, ó. Todas. Não quer falar as cores? Não. Vamos falar disso daqui? Não, esse por último. Por último? Deixa esse por último. Tá. Temos também essa... Eu ia falar brush pen, mas hoje tá difícil. Borracha, né? Não vai falar que isso virou uma brush pen agora. Não. É uma borracha da Pentel. Me recomendaram muito essa borracha. E quando eu postei no Close Friends, muitas pessoas responderam falando, Bia, essa borracha é muito boa. Na época, filha, tinha uma vermelha e azul. Que nunca ninguém descobriu pra quê. Nunca ninguém descobriu pra quê que serviu o lado azul daquela borracha. É. Nossa, a gente patava na língua assim, passava no caderno, rasgava o caderno. Ah, nunca ninguém descobriu pra quê. Acho que o lado azul da borracha era enfeite. Mas aí se alguém souber, escreve aqui embaixo por que que serviu o lado azul da borracha, aquela borrachona vermelha e azul que a gente tinha. É macia mesmo. Não entendi. É de cheirinho? Não. Não. Viu? Pentel é uma coisa mais profissional. Não é pra... Macia mesmo. Por exemplo, a de picolé que a gente tem da Tibra. Ela é mais pra decorar, tem cheirinho e tal. Ah, da Pentel é mais profissional. Vamos fazer um Ereizer test. Agora? Ah, é? Então, eu tenho um teste. Então, não sei se a gente tem lábida aqui. Vamos fazer um Ereizer test. Vamos pegar. Fala uma lapiseira aí pra gente testar, pai. Aquela alaranjada de brinde que chegou. Ah, de brinde. Ah, claro. Ótima ideia. Nossa, eu tô sabendo mais que você do toque, hein? Não, ótima ideia, pai. Sabe por quê? É. Porque já vou falar pro pessoal que tem a promoção. Promoção pra mocinha. Não podia perder a piada, né? Gente, é que a gente usa tudo na base do rascunho. Que bom. Tá? Então, é o seguinte. A promoção é o seguinte. Comprando qualquer produto New Pen, qualquer valor, você ganha uma lapiseira enquanto durarem os estoques. Verde do Palmeiras. Tem várias cores. É que são cores sortidas. Ah, mas verde do Palmeiras é mais bonita. É. Mas é a cor sortida. É sortida. Tá bom. Vamos fazer aqui. Tô, né? Bonitinha. Deu pra pagar reto assim, pra não mostrar pra estragar ponte? Não estragar? Uiá. Uiá. Nossa, que maciazinha, pai. Você tá pondo força? Eu não. Sério? Não, Madi. Tô com dó de... Ai, deixa eu tentar. Olha isso. Gente, não é que a borracha é boa mesmo? Caraca. Muito boa. Gente, não precisa pôr força. Olha isso. Ó, tô. Aprovada, aprovada, aprovada. Aprovadíssima. Olha isso, gente. Tô pegando aqui bem de levinho nela. Muito boa. Nossa, boa mesmo, hein? Tá aprovada? Melhor que aquela vermelha e azul que eu tinha. Nossa, pai do céu. No meu estojo de metal. Paga tudo. Na sétima série, quando eu conheci a sua mãe. Tinha um estojinho chique assim, de metal assim. Tinha um compasso, uma reguinha, um lápis, uma caneta, uma Pentel 07. Nossa, isso era show. Nossa, aí era... Uma borracha Mercury azul e vermelha. Nossa, está bom isso. Ó, gente, e não desgastou muito, hein? Nossa, sensacional essa borrachinha. Gostei. Aprovadíssima. Você falou? Sensacional. Muito boa. Aprovada, hein? Pentel arrasa. Pentel, Pentel, né? Pentel. E vamos agora para as novidades da Molim. Molim. Gente, essas novidades, na verdade, eu acho que já até esgotaram no site. Mas eu vou mostrar, né? Nós pedimos a coleção Molim. Vamos repor, vamos repor. Vamos repor, vamos repor sim. É a coleção Molim, borboleta, nova deles. Está super linda essa coleção. Olha que fofa. São blocos adesivos, esses daqui. Ó. Ó. Então, ó, se você quer, já garante o seu ainda hoje, porque tem pouquíssimas unidades. Acredito que já está esgotando essas belezinhas. E também temos esse envelope. Esse envelope eu achei show, hein? Tem duas opções de cores, a lilás e a rosa. Maravilhosas. E borboletas. De borboleta. E ela tem um hot stamping aqui. Super linda. Nossa, eu achei linda. A Molim arrasou nessa coleção. E agora vamos falar daquilo? Vamos falar disso daqui. Eu acho que ainda não falei no YouTube sobre isso. Isso daqui é muito legal. Dá dois pra mim? Dois pra você e dois pra mim. Gente, olha isso daqui que a galera que está comprando no nosso site próprio vai ganhar. Por quê? Como vocês sabem, ou se vocês não sabem, acho que eu ainda não falei. Pode saber agora. Pode saber agora. Nós temos o grande lançamento da lojinha que são as Bebedotes. E o que é isso, Bia? Quando você compra na nossa loja, você ganha moedas pra depois descontarem desconto pra vocês. E nós fizemos o quê? Bebedotes pra ir junto com o pedido de vocês. Olha isso que coisinha mais fofa. E aqui, ó, tá escrito Bebedotes. Então é uma moeda. Entendam isso como uma moedinha. E aí quando você vira, tá aqui, ó. Compre, acumule e ganhe. A cada um real em compras, você ganha um ponto. A moeda da lojinha. Super fofinho. E agora vai em todos os pedidos da lojinha. Isso. Cara ou coroa? Cara. Coroa. É meio errado, né? Acho que deu meio errado, né? É assim, não é? Ó, cara ou coroa? É. Assim que eles fazem. Coroa. Vai plantar minhas plantinhas sozinho. E aí, falou, gente. Tchau. Agora fica contigo plantar as plantinhas. Bom, pessoal. Então é isso aí. As novidades de hoje. Da lojinha da Pia Winston. As moedinhas. Bebedotes. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag Bebedotes. 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 E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri